Are you trying to get crazy with a sick? Don't you know I'm loco? Você já chegou pra evento ano? Na verdade é bem alto Porque eu trabalhei no passado e achei uma coisa bem elaborada Bem legal, bem estruturada A expectativa é muito grande pro evento A preparação foi muito intensa Então a expectativa é grande e eu acho que esse ano vai ser muito legal igual ano passado E aí E aí E aí